Música Belezinha galera, estamos aqui em frente a mais um contrato exclusivo, ou seja, mais uma missão do DLC aí E agora a gente vai começar o Palácio, a missão mais longa extra aí do jogo Vamos começar aqui, The Palace Mais uma vez o DedSec vai entrar em contato com a gente aí Danny Sosumi Danny Sosumi Me processa neguinho, não curtiu? Me processa Beleza, vamos até a mansão aí do Me Processa Entra no carro velho, pô que isso brother Eu hein, que bizarro Cadê a mansão do processo? Beleza Chegamos aí, a mansão do Mano me processa né É, eu dei uma cortada aí, porque ninguém quer ficar assistindo eu dirigir por um minuto né galera Pô, ninguém tá aqui pra isso Vocês não tão aqui pra ver, pra ficar me vendo É, dirigindo né Pô, então Já cortei logo pro que interessa Podem ficar tranquilos que vocês não perderam nada Não teve nenhuma conversa nesse meio do caminho Ninguém ligou, ninguém mandou mensagem Ninguém entrou no WhatsApp, nada disso Tá tudo numa boa A gente só dirigiu até aqui mesmo Vamos lá Nossa primeira missão é hackear ali Tô vendo um guardinha ali aparecendo né Tá bloqueado o acesso, a gente tem que perfilar aqui, deixa eu só ver Hum, esse quarto tem uma câmera, que legal Beleza, pulamos pra cá Pulamos pra cá Beleza Já não Peraí gente, eu já perfilei aqui o bagulho Que isso Eu hein, que bizarro, não tinha ido ainda Bom, então tá Uma vem pra cá Vamos pegar agora sim na camerazinha do cara Esse mano aqui tem câmera, velho Não, tem não Só perturbar comunicações ali, nada de câmera Agora a gente pula pra cá Opa, tem uma câmera ali Virar pra cá Esse cara tem uma câmera, tem não né Mas vamos interromper logo os reforços A gente já se livra de uma dor de cabeça Aqui tá a primeira Tá destravado, show Esse cara não serve nada pra gente, até onde eu sei Eu queria chamar esse cara pra lá Mas ele não quis ir, então tá maneiro A próxima caixa Onde tá a próxima caixa Entra aí Ah, tô vendo aqui o fio Subindo, fio né Entre aspas Subindo pra lá Joga pra câmera aqui Tem outra câmera por aqui, não tem não Ah, tá ali a caixa Mas é que não dá pra destravar Ah, então acho que eu vou ter que ir lá eu mesmo né Acho que eu mesmo terei que ir até ali Porque eu não tô vendo nada pra chamar atenção nesse guarda Até pular pra outra câmera ali pra ver Se eu não tô viajando Aqui o ângulo é ruim Não dá pra pegar lá Tirar esse zoom aqui É, pelo visto realmente não tem como Pelo menos não dá aqui Esse maluco aqui é aquele que a gente Viu que tem a camerazinha É, pelo visto não tem como Essa câmera aqui a gente já passou né Já, já passamos por ela E essa aqui a gente já foi também Já, já é que tem um ângulo ruim Beleza Então, acho que não tem outra opção Galera, a gente vai ter que vir por aqui mesmo Tem um guardinha aqui Será que a gente pode Se livrar dele Gostaria de evitar Me livrar de qualquer pessoa Aqui por enquanto Mas se não tiver como A gente dá uns tecos Uns guardinha aí Deixa eu só mudar pra minha pistola aqui Beleza Pra onde vai? Vai pra cá A gente pode subir aqui Vê o guarda que fica aqui Não tinha um guarda aqui em cima? Não tinha não Ainda tem O cara tá ali né Ué, irmão, beleza? Show Encontra a caixa CTOS né Encontra não Acesse Hackeia agora né Agora é só voltar lá pro início Calma, é só mais uns passos aqui Beleza Cadê, velho? Ok Parabéns se eu queria Mas tudo bem Cara, tô numa parada perigosa aqui Brother Tô numa situação aqui Mega perigosa Entra aí que a galera tem Tá em perseguição aqui Pior que eu não tenho onde me esconder aqui né Acho que dava pra ter passado Sem ter pego o guarda de baixo Mas Deixa eu só olhar Se esse guarda tá vindo Parece que ninguém tá vindo aqui Se alguém vier A gente tá escondido aqui Vamos lá Vamos ver se dá rapidinho Beleza Jogou pra cá Deu a volta aqui Virou aqui Aonde é o over there Eu não sei Mas Eu não tô olhando né Beleza Pô, sério Que beleza Opa E esses mando pegando o carro aí Que parada é essa aí Vai começar uma perseguição aqui Galera chegando aí Fechando na minha localização Valeu irmão Já era hein O cara tá metendo o pé Vamos atrás Vamos atrás Pegar a motora aqui Cadê o Sousumi 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 Sousuminho Eita Tem que derrotar esse mano O ruim é que eu tô de motoca Mas tudo bem Vamos correr aqui Se o objetivo era derrotar o Sousumi Já era Oh bacilão Oh bacilão Para aí irmão Porra Mandei parar Irmão Caraca Oh Tô falando pra parar Tá maluco Quase que eu morro Porque tu não quis parar Porque tu não quis parar Porque tu não quis parar irmão Mandei parar Para com essa palhaçada aí Irmão Eu hein Tendo de graça Eu hein Tá maluco Af Lugar errado Lugar errado Lugar errado Todo mundo destruído Todo mundo destruído Beleza Beleza Vamos só sair da área de perseguição Beleza E agora Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui agora Nada Só isso Já tá completo Ah então tá Beleza Deixa eu cortar por aqui Era muito necessário falar É muito necessário falar Hum O último ano É Que você vai É 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 Beleza, um já foi Já tivemos acesso aí ao primeiro Vamos ao segundo Cadê o segundo aqui? Próximo, né? Beleza Sim, o cara deixou um laptop largado No topo de um prédio Com certeza, faz todo sentido do mundo Eu queria abrir a porta aqui Por mais que não seja o nosso alvo, né? Nosso alvo aparentemente é aqui em cima Vamos subir mais um pouco Hum, não, não é pra cá Ali, já vi ali Beleza Show Vamos pro quarto agora Beleza, o discurídio tá aqui pra trás Ali, largado Show Quinto tá onde? Tem um aqui, beleza Pra melhor que eu posso descer aqui Dá pra ir pela câmera Assim eu não preciso descer Não, a câmera é só pra subir aqui o elevador Beleza Deve tá ali naquele barquinho ali Não, acho que não O barquinho já tá muito pra frente Ali Ali Beleza, galera Estamos chegando aqui Próximo Próximo não Na localização do Do sexto disco rígido Né? Show de bola Agora só faltam quatro Só pra dar uma dica Né? Quando você marcar O último é por aqui, né? Quando você marcar O mapa vai falar pra você dar essa volta Toda Até chegar aqui Só cortem por aqui, tá? Muito mais tranquilo E não entrem no túnel Né? Aqui tem o túnel A setinha vai entrar aqui Tem nada a ver no túnel É... Com um pouquinho de calma Dá pra subir pela montanhazinha Que tem aqui Né? E vocês chegam Aqui na localização do sexto disco rígido Beleza? Vamos pro sétimo então Cadê o sétimo disco rígido? Cadê, cadê, cadê? Aqui, beleza Tem um pertinho do outro aqui Show Beleza, galera Agora sim estamos próximos aqui do local Pula aí, meu Pô Beleza É só ir pulando por aqui Por cima A gente chega ali, ó Sobe aqui Subiu aqui também Beleza Que isso, meu Esse Lenderman aqui Próximo Também tá próximo aqui, ó Beleza Estamos chegando aqui Na localização, né O mapinha Vai mandar você dar uma volta Bruta Mas não tem necessidade Só seguir reto Né? Do ponto de onde tava Próximo Se eu não me engano Era por aqui Só seguir reto O mapinha vai mandar você Dar uma volta ao mundo Mas não precisa não, beleza? Beleza Tem mais um aqui O outro lá embaixo Vamos pegar esse aqui primeiro Beleza, galera Estamos chegando aqui Tranquilinho Já deu pra ver ali Ó, escanear Cadê? Não, peraí Sumiu Apareceu de novo Beleza Show Bem tranquilinho Saindo do ponto de De viagem rápida É só descer a rua reto Beleza? Vamos pro último aqui Cadê o último? Cadê? Cadê? Tá aqui em cima Beleza, galera Estamos chegando aqui Próximos Fujimotoka Pra economizar, né? Tempo aí Estamos quase aqui no local Normalmente o mapa Nunca te dá uma localização Boa pra você ir É sempre melhor Você seguir o seu próprio caminho Tal, né? Que por exemplo Foi bem mais fácil Né? E de moto Então tá aí Todos os discos rígidos Beleza, galera Tá aí completo O palácio E todas as localizações Dos discos rígidos Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa Aqui no mapa Algum contrato exclusivo Eu acho que não tem, não Bom Então, por enquanto É isso aí de missão DLC, galera Espero que vocês tenham curtido aí as missões Não deixem de curtir os vídeos Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de compartilhar Se possível Né? Eu agradeço Também não deixem de conferir aí A missão principal do jogo, né? O modo campanha Que já tá aí disponível no canal E também os outros detonados Estão disponíveis aí pra vocês Valeu E até a próxima, galera E até a próxima